Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Dead Space Remake aqui no Playstation 5, graças a chave que a gente recebeu aí do pessoal da EA então muito obrigado aí pela oportunidade, vocês conferem aqui na descrição tem link para o meu review do jogo lá no Voxel e tem também link para todas as partes anteriores da série se você quiser ver como é que a gente veio parar aqui e ao princípio estamos exatamente de onde paramos só daí continue nosso save, é verdade isso aqui parece já tem algum suspense aqui ou é o alarme falso com a musiquinha? é o alarme falso com a musiquinha mas não tem nada para a gente comprar e vender, a gente está bem arrumadinho desde o final do outro vídeo eu apertei uma vez só o X, apertei duas não, sério ah então o posto médico na real é lá no outro... vai ter que pegar transporte até lá se eu soubesse eu já... já tinha feito no finalzinho do outro vídeo, mas tudo bem acaba sendo uma adição legal isso de você poder explorar livremente para onde você quiser, para você poder pegar aí o monotrilho e sem loading nem nada, tipo, ou no máximo um loading disfarçado por você estar andando aqui eu vejo como a iluminação ficou legal aqui também eu vejo como a iluminação ficou legal aqui também vamos ver se vai ter inimigo ou uma coisa? a porta do médico está ligada atrás de mim olá! um outro sobrevivor, ao final você estará segura aqui, eu sou um doctor que reconfortante você não está aqui para o Sanctuary então bem, o Dr. Brennan está atualmente envolvido eu vou enviar você para ele? como é que você ligue essas portas e eu vou encontrar ela mesmo você é tão autêntico? você pode deixar algo dentro ou fora porra então você decidiu ser difícil faça uma vez eu vou deixar com você momentaneamente bom, o importante é abrir a porta, então está tudo bem sempre complicado ser recebido por médico eu tenho que comemorar que você chegou no consultor médico normalmente você chega para consulta médica demora ainda umas horas até o médico ter a boa vontade de aparecer então olha aí só da gente chegar e não ter que esperar pô, tá bom ah, está ali já subiu ah, quando não estão tentando matar a gente isso é até fofinho velho olha ali o que é isso? 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 acho que podia tirar o pessoal da miséria ali mas não ah acho que pular isso ai porque sei lá porque não né só me perguntando se era decoração ou se ia atacar pule ai eu estou achando que um bicho Sobreviveu Fede Não? Ok Ah Deve ter que explodir ali Desmembramento muito bem feito, parabéns E aí E aí E aí E aí E aí Ah tá Não moro pra andar Ah tem um Ali ah E aí E aí E aí E aí Não é ali então se tiver porta Pra cá a gente pode dar uma olhadinha E aí 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 Então vamos só cumprir o objetivo ali. Parece uma sala pequenininha, né? Liberar o inventário depois. Vamos lá. Tudo bem, Dr. Brennan é o próximo e o próximo. Nós somos companheiros, você sabe? Dr. Chalice... Mercado. Você é a razão que o marco não vai começar? É isso aí. Convergência está instalada. Ela está medelando. Como é a questão? Mas mesmo se eu puder me perguntar, eu acho que você não é o tipo de conversa. E eu não tenho completamente explorado a causa da morte como aquele fator perdido. Eu acho que você está no caminho certo. 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 Boa. E o outro bracinho também. E as perninhas. Daniels, abrime o labo químico! O que? Só faça! Ótimo! Está aberto! Vai! Só pegar as coisas? Agora que a gente gastou munição ali? Não? Então tá. Vai aqui pra lá? É, exatamente. É, foi por pouco que eu errei esses tiros, hein? Estava tentando apertar. Vai aqui pra cá, né? Bom, se não for... Tem muita opção também nessa altura. O que? O que? O que? O que? Foi um trecho por um f***d unitologista. Dr. Mercer. Ele está com médicos de lockdown para experimentar com a crew. Oh, meu Deus. Toda a caminho fora está com lockdown por um dos ofices. Deve ser o Mercer. Eu posso bloquear as portas internas, mas você vai ter que chegar ao seu ofice e levantar a lockdown manualmente. Um espacinho pra esse, boa, e pra esse. Pronto. Teve isso de bom de ter jogado meio errado. Então aponta aí onde é que está o bloqueio, porque eu particularmente não faço ideia aqui. O bicho deve voltar a aparecer. Bom, dá uma salvada. A gente passou por poucas e boas, hein? Eu ouvi muito barulhinho, não? Ah, ataca um pouco disso ali. Uma rota pra lá. Como é que a gente abre isso aqui? Botei mais de um agora, caramba. Oi, ataca de longe ainda. Ah, não, calma. Tem uns bichos comuns aí no meio, né? Aparentemente. A bateria ali, ó. Vou botar aqui. Me deixarem botar ali. Obrigado. Ah, eu enchi a vida. Sem necessariamente precisar muito disso. Passa aí, passa aí, passa aí. Ah, era do outro lado. Pra cá. Um, não foi, um, foi, um. E Ah, irmão, imagina parar para ler colecionável nessa altura do jogo, né? Ué, não dá para pegar, mesmo tendo recarregado agora? Como é que sobrou duas balas? Talvez se a gente gastar aquelas duas... Deixa eu ver aqui como é que está a situação do... Opa! O inventário é no touchpad. E aí, aqui, cadê? Ah, duas balas, só solta. E aí... Pega esse primeiro, que ele já vai equipar. Pega esse, que ele já vai usar. E pega a bala de volta. Pronto. Tendo um malabarismo ali que deu certo. Local door protocolos corrompidos. Rebooting system, por favor, estarei. Tendo um malabarismo. Quem está lá? Oh, Deus! Espere, eu consigo te ajudar. Não eu. Salve hidroponicos. Nós... Nós estamos morrendo. O ar é um malabarismo. Mas ainda há tempo. O seu enzime vai funcionar se... Ela só precisa de nitrogênio líquido. Salve nos! Ele era certo. A qualidade de água está caindo no marco. Algo está descoberando oxigênio e hidroponicos. Se nós perderíamos a nossa alimento... Ele disse que pudemos arrumar isso. Ele veio procurar nitrogênio líquido. E tem algum que haverá em um labo criogênico. Ok. Não parece que temos uma melhor opção. Eu vou te acelerar um caminho para o criogênio. Eu só tenho uma porta e eu abri no mapa ainda. Aqui, né? Ah. Não, não, não. Putz! Pera lá, então. Não. Ah. Esses bichinhos chatos pra caramba. Espera aí. Caraca. Muita coisa. Ah. Porque agora? Aqui, a again? Oh. vai acabar no tempo ué, não é aqui? ali caraca, foi no limite é difícil, hein? vamos dar uma olhada na lojinha ali também só pra voltar aqui, já foi complicado, vai ter os diagramas acho que a gente se vender certinho as coisas vai ter um monte de munição, muita coisa energia de status eu não ligo tanto acabo não usando muito componente raro, maravilha ah, isso aqui é tudo componente pra venda, tava aqui ocupando espaço por nada acho que a gente não tá usando a outra arma, hein de repente ele dá raio de contato, esse aqui dá canhão linear qual é o canhão linear? ah, sei lá, vende aí também são pra serra, bom, ok aí aqui, vamos aumentar o nível do traje que é sempre uma excelente ideia o que mais dá pra comprar ali tá no lucro já aí, beleza sobrou nove mil dá pra pegar um pouco de vida dá grande pega uma aí dá um pouco da munição simples ali mal não ia fazer ali é que do nosso depósito vamos botar uma roupinha que a gente não tenha usado ainda como por exemplo aqui do sobrevivente solitário só pra gente ficar estilosão já que a gente tem as roupas porque não vesti-las afinal ah, com chifrinho e tudo ficou bacana, ficou bacana aí, enche a vida tamo bem dez munições vamos lá pra mais uma salvada tá, e agora eu até perdi totalmente já não tenho essa direção muito bom ficando parado ali naturalmente fica mais perdido ainda vamos ficar digno de nota aqui ou já saqueou tudo oh, bicho tem que ficar mental aqui Ele tirou mó vida ainda, então é mais cuidado com isso no futuro. Ah, tem uma criaturinha ali, vamos usar a saída ali logo. Pegou, né? Eu já preciso de vida de novo. Ah, acesso 3, a gente não tem... Ah, tem boas esperanças pra cá. Olha isso só depois. Cara, vai ter que usar a Staz em algum bicho aqui, porque tá muito cheio de carregador. Você não pode usar a Staz em algum lugar, mas você e o Dr. Brennan me deixaram muito. Se você for a Nicole... Eu nunca me mostrei nada de curteza para o Dr. Prim. Você pode dizer o mesmo? Eu posso dizer que eu não sou um morto. Falando de curteza... Se eu tenho que ir para fixar os Eshimora's engines... Nosso vencedor será verdadeiro divino. E eu confio que mesmo você pode parar um evento de convergência, influenciado por toda a população da Terra. Você levou essas coisas para a Terra? Isso é tudo! Só para os confiáveis. A humanidade será feito de todo, Sr. Clark. Com... Ou sem você. Eu diria... Você tem escolhido a sua parte. A gente está até explodindo ali. É para a gente fugir ou é para a gente lutar antes de eu gastar munição à toa? Encontre o local da autópsia. Cara, mas eu acho que não... Não tem muito o que fazer aqui não. Acho que é só fugir mesmo. Taca ali nele. Não sei que tem no chão ali, mas... Francamente não tem o que fazer. Acabaram. Não sei. Não sei. Acabaram na... Acabaram né? Acabaram. Acabaram na. Tinha que recarregar, vamos lá Não dá pra pisar nele, dá? Seria maravilhoso se desse, mas não deu Fica congelado aí, eu vou pegar outra arma Pra cá, cadê? Equipa, ali, pronto Não dá pra, tipo, deixar ele Aqui E aí, tipo Sei lá, reativar a parada de algum jeito Não tem nenhum Nenhum botão ali Ah, tem esse, ó É, iniciar pro... Hum, tem que tombar ele aqui, ó É isso aí, então, vem cá Quebrar todas as partes dele Aqui dentro Acho que isso aqui basta, deixa ele lento ali Ah, não funcionou Tá, tipo Tá, tipo Não achei que ele ia Ser ragueiro tanto, mas vem cá Que a ideia é essa mesmo Ah, eu tô sem munição? Não, não Não, pô, não tava usando a arma que eu queria Pra cá, vem cá Tem que segurar o botão de tiro Com essa arma Vem cá Fica aí Fica aí, vem Ah, agora pegou, agora pegou Agora pegou Basta que me derrubou Isaac, você está bem? Ah Ah, stop Esse, Hunter O Mercer está vindo Ele quer levar essas coisas para a Terra, Kedra Você tem que selar o capítulo E warn Hammond Ok, eu posso selar o capítulo, mas Eu não consegui chegar a Hammond Desde que ele foi para o depo Isaac, nossa qualidade É muito forte Se você tem nitrogênio E nós temos que fixar os hidropólicos Quero Continua Eu continuo tentando chegar a Hammond O Mercer Eu não acho que ele ainda está feito Opa, troféu Fiel de verdade Vou ter completado o capítulo 5 E agora levado ao capítulo 6 Do Envenenamento Ambiental É... Vamos chamar uma sample de sangue Para o Mercer Ah, tinha uns itemzinhos ali Ah, tinha uns itemzinhos ali Isso vai levar você para a Hydroponics Ah, vamos Já caminhar um pouquinho Porque explicitamente Vai ter um Backtracking aqui Para se fazer, né? Eu adoraria encontrar uma loja No caminho, então Vou até dar uma olhada no mapa A gente tem vários nódulos Para... Para usar... Cadê o mapa? Essa área aqui A gente... Sei lá, meio difícil Usar o mapa e andar Ao mesmo tempo Será que esse canto todo parece meio novo, né? Hum... Ah... Vamos andando um pouco Alguma razão Achei que daria para entrar ali Um... Ah... Por que está ensinando só agora o raio de contato? Agora que eu já usei Tipo, no meio da pressão ali do chefe Ele não... Não falou nada Não era em que realmente Precisava, né? Enfim Dá uma lanterninha aí Que está tudo escuro pra caramba Do nada, até É... Tipo, ali é o transporte Aí é que ele está apontando Como tendo... Só a porta mesmo? Ainda mais nada? Tá Tipo, poder salvar e tal Legal Mas eu quero... Tipo, tem uma sala nível 2 Pra cá Vamos ver se nela não... Tem algo bom Não, ainda não era o que eu queria Eu quero uma... Bancada de trabalho Esse é o que eu quero mais do que qualquer coisa nesse segundo É um cantinho pra poder arrumar isso Eu acho que o mapa deixa eu explorar livremente Deixa eu tentar ver... Navegar... É... Ai, tá Ali é trancado Ali é uma loja, então E o que que são... Legenda? Ah... Ah, bancada! Tem uma... Aqueles cinco que parece uma pessoinha Como é? Como é que a gente tira agora a legenda ali? Tá É... Aqui, ó Tem uma Então a gente poderia... Ó... É uma porta de nível 2 e eu aceito de bom grado isso aqui Tá... Aqui... Escondidinha pra caramba, né? Mas é bom usar o... O mapa, então... O traje nível 3 agora permite mais coisas Vai permitir aumentar nossa vida? Vai! Que era o que eu queria... Há muito tempo ali Mas o oxigênio... Francamente não precisa tanto Mas por outro lado tem vida Mas por outro lado tem vida Pra cá também, ó... A zona de estado... Não... Prefiro... Prefiro melhorar a arma Nossa vida agora Melhorou muito bem já Nossa arminha mais comum Alguma delas a gente fez mais de uma maioria Tá... Fez nesse... É difícil escolher uma arma só pra... Pra fazer coisa... Acho que o lança-chama a gente acabou usando bem Mas vai capaci... Não... Aqui vai poder aumentar o dano depois Vale mais a pena Pronto Então não vou esquecer que a gente tá melhorando Hoje em dia, atualmente O lança-chamas Mais do que qualquer coisa E aí a outra coisa que eu quero fazer Agora é mais fácil Porque tem... Com mais frequência Essa elevadora abrindo sozinho aí Dispositivo smart Acho que a loja... Já é no... No próximo ali Vou ficar ali então Tá... E aqui então... Já tem coisa pra vender? Componente, tá... O Stase eu nunca ligo Bom que tá com vida Sobrando... Cara, se der pra comprar munição Tipo... É caro O resto ali Infelizmente Ah, do lança-chamas ali, ó É... Um bocadinho ali não... Mal não faz Pronto Tá tudo agora... Bem arrumado Tá, agora é o ponto caminho de volta que a gente deixa lá na... Na estação... Na estação... Aqui a serra também... A gente tá usando pouco Calma aí... Pega de volta... Botar... Botar ela no lugar da serra Pronto... Agora sim... Nós estamos bem preparados para o próximo capítulo... Ali a sala de transporte... Deixa eu ver... Onde é que tem um lugarzinho para... Para salvar... Agora... Ah, uma sala antes... Tá aqui, ó... Ok, pronto, ó... Um trabalho... Muito bem feito... Deixa eu arrumar aqui... A gente tem um save agora no... Capítulo 6... Envenenamento ambiental... E a gente deixa para jogar... O capítulo 6... Na sequência da nossa série... Que é o seu lindo uniforme... Com... Com esses chifres aí... Adequado para o vídeo que a gente tá... Encontrando nessa... Falando sobre a nossa namorada aí, né... Então... Acho que essa roupa... Quer dizer alguma coisa... Teorizem aí... Nos comentários... Que eu vou ficando por aqui... Agradecendo como sempre... A companhia de vocês... Obrigado a todos os joinhas... Comentários e compartilhamentos... Aquele abraço... E até a próxima...